Fala galera da LazerTech, tudo bom? Mais um vídeo novo aqui no nosso canal de hoje E esse vídeo, como de costume, muita novidade Mas novidade galera, Prime, novidade pra arrebentar de vender Novidade exclusiva aí que a gente tá trazendo na frente pra vocês também saírem na frente E no finalzão do vídeo, aquelas promoções lá, especiais que só a gente faz Ó, pega aqui ó, separei um carrinho só com as novidades que chegaram aqui essa semana Essa semana, novidades super atualizadas pra apresentar pra vocês Pra vocês também colocaram o seu comércio, presente para os dias dos pais Produtos excepcionais pra você arrebentar de vender com margem super top Vamos pro vídeo? Vamos mostrar pra vocês a linha Gamer que chegou aqui, Super Prime, da marca Mox Vou começar logo com esses teclados aqui que chegaram Esses dois modelinhos, vou apresentar pra vocês esse aqui ó É a referência MO KB 160 Ele é todo de ferro galera, cheio de LED, lindo demais E com tempo de resposta super top De alta durabilidade Um ótimo presente agora pros papais que jogam videogame também Que jogam game no PC aí Uma ótima opção e que você, tendo na sua loja Você vai estar oferecendo produtos de ótima qualidade para os seus clientes E esse aqui é o mecânico É isso mesmo, mecânico, tempo de resposta super super rápida É o ultrassônico, você pensou em atirar, já atirou O negócio é resposta imediata, fenomenal Meu, é muito gostoso brincar, jogar com esse teclado aqui Porque ele é super leve, super top E pra quem gosta de jogo e sabe jogar Prefere um desse aqui Então é importante você ter aí também no seu comércio Na mesma linha, também chegou esse headsetzão Muito top, cheio de LED O som limpíssimo E muito bacana também pra montar o kitzão de game, né? Então você consegue oferecer um produto de ótima qualidade para o seu cliente E olha esse mouse, que fenomenal Cheio de LED Aqui ó, olha esse detalhe aqui dos dedos Aqui pra teclar Tempo de resposta super top 8000 DPI A resolução fenomenal E o LEDzão deixa aquele jogo muito mais top E esse aqui tá com preço super especial 60 reais no atacado Meu, é super top E vale super a pena Você consegue colocar uma margem legal Vendendo a partir de 120 reais no seu comércio Quer opção de presente super acessível Que você consegue colocar margem super top aí no seu comércio? Chegou aqui ó A maletinha fenomenal Que acompanha Chave de fenda Chave Philips Alicate As chaves de precisão Philips e fenda Também tá chavinha menor E tem um estilete E uma fita isolante Esse aqui é como se fosse aquele kit Primeiro Socorros Salva qualquer um E todo pai precisa ter dentro de casa 48 reais Pra você vender com margem mínima aí De 80%, 70% aí Pra estourar de vender agora Nessa época que o pessoal tá procurando Um presente para o dia dos pais E olha que opção bacana De garrafa térmica Esse modelo aqui é super diferente De 800ml Top demais galera Tem um biquinho aqui ó Que você abre ela E consegue beber diretamente na garrafa Ou servir né Café, chá O que que você quiser É quente ou frio Garrafa super top Que dá pra presentear Os pais agora Nessa época aqui Que tá vendendo demais E o preço tá super acessível De 38 reais É isso mesmo 38 reais essa garrafinha aqui ó Linda Diversas cores aí Pra você ter no seu comércio E ofertar para os seus clientes E olha esse modelo de garrafa Que acabou de chegar Diferente de todas Que você já conhece E é uma ótima opção De presente também Eu vou apresentar pra vocês Aqui como que ela é Ela tem um litro de capacidade Ela abre aqui ó E tem a opção de você Coachar também Se você quiser Nossa, é top demais Essa daqui Vem com essa peneirinha aqui Que você coloca o chá aqui Rosqueou aqui ó Despejou água quente aqui dentro Pronto O chá já tá garantido Apertando apenas Esse botãozinho aqui Pra você servir Facilmente Qualquer tipo de líquido Sendo ele quente Ou frio Um litro galera De ótima qualidade A 60 reais No atacado É pra vocês vender E facilmente A partir de 100 reais Aí no comércio de vocês Dá pra ganhar grana E dá pra girar Bastante esse produto Olha que coisa mais linda Esse modelinho aqui De balança De mala Exatamente É modelo novo A gente já traz Pra você também Aproveitar aí No seu comércio Imagina quanto Que é um desse aqui No aeroporto Quando você precisa Pesar sua mala Aí pra não ser surpreendido E precisar pagar Excesso de bagagem Esse aqui Você consegue carregar Pra qualquer lugar Inclusive na sua viagem No cantinho da bolsa ali E já sabe o peso Exato da sua bolsa E meu É super fácil Segurou aqui Pendurou aqui Já aparece o peso Que vai Que vai estar a sua mala Super top Super prático Pra você Ter aí no seu comércio E é modelo novo E já veio com preço especial De 16 reais Essa balancinha De mala Vale a pena Você ter aí No seu comércio Suporte De carro Totalmente Articulável Pra você Prender num retrovisor Aí ó Esse aqui é fenomenal Da marca Que é referência Aí no quesito Fones de ouvido No quesito Suporte E diversos outros produtos It Blue Então Produto de qualidade Com esse preço Você vai cair pra trás Somente 12 reais No atacado Esse produto aqui Galera É 150% No mínimo De lucro 150% No mínimo De lucro Então Já corre Abastece Que esse aqui Eu tenho certeza Que vai voar Dos nossos estoques Mouse da marca H-Maston Cheio de RGB E esse aqui É recarregado Já vem um cabinho Pra você recarregá-lo Não precisa de pilha Homologado Pela Anatel Conexão Via USB Conexão É bluetooth De ótima qualidade Você precisa ter Chegou já Num pressão Super top Com toda essa variedade De cores aqui Somente 24 reais É a Gamaston Galera Um mouse de qualidade A 24 reais Esse massageador Aqui é totalmente Diferente Do que Todos que você já viu Aí ó Além dele ser Super lindo Ele é super portátil Galera E a potência É sensacional Isso aqui dá pra massagear Qualquer parte do corpo Costas Braços Qualquer parte Uma massagem Super top E você consegue levar Pra qualquer lugar Que você quiser Vai viajar Cabe na mala É tranquilo E tá com preço Super top De 30 reais No atacado 30 reais Um massageador Desse aqui Você consegue vender No mínimo Aí por 50 reais No seu comércio Então vale a pena Você já garantir o seu Essa caixinha aqui É linda demais E você precisa ter No seu comércio Ela é muito top A qualidade do som É sensacional Eu vou até abrir uma aqui Pra vocês verem Como que ela é linda E potente Galera Olha que coisa Mais linda Cheio de detalhe Rosé Vem uma alcinha aqui Que você consegue Prender ela Pra levar Pra qualquer lugar É top demais Liga aqui Mostra o percentual De bateria E conecta via bluetooth E também pega rádio Galera Essa aqui você precisa ter Com preço exclusivíssimo De 35 reais Essa caixinha aqui Com essa qualidade Super bonita Você consegue colocar No mínimo Pra vender A partir de 70 reais Aí no seu comércio Então já aproveita Esse modelo aqui É novidade E a Lasertec Tá trazendo na frente E olha que modelos Que chegaram aqui Diferenciado aqui De relógio De mesa Vamos começar Com esse modelo aqui Que é super lindo Super acessível Da marca Lelong Mostra o horário Lógico A temperatura Do ambiente O dia É um relógio De mesa Que todo mundo Precisa Na cabeceira da cama Num ambiente legal Da sala aí É super útil E com preço Super super acessível De 25 reais 25 reais No atacado Esse relógio aqui Pra você vender Com margem mínima De 100% Aí no seu comércio Lindo demais De qualidade E de marca Que é referência Chamada Lelong E vamos pra esse aqui Que é fenômeno Tem vídeo rolando Aí do lado Galera Esse aqui É top demais E ó Antes de apresentar Pra vocês Eu vou falar Pra vocês Sair correndo Garantir O de vocês Se compra a distância Já vai pro site Arrasta pro carrinho Faz o pagamento Se for até as lojas Corre Pra aproveitar Porque esse aqui Vai evaporar A gente comprou quantidade Mas tá saindo Numa velocidade Absurda E o que que é isso? Esse aqui é um relógio De mesa Que também serve Como aquário Fica super lindo Tem essa queda D'água aqui Que fica o barulhinho Super agradável E mostra todas as ferramentas Aqui né De um relógio De mesa Horário Data Temperatura É fenomenal E é super grande Galera Você precisa ter aí Tá com preço Super super acessível De 78 reais Pra você vender Facilmente aí A partir de 150 No seu comércio 78 reais Esse relógio de mesa Desse tamanho Que também é um aquário Tem uma queda D'água super top Só a Lasertec Traz pra vocês E antes das promoções Eu vou mostrar pra vocês Aqui Na real Eu vou lançar Um desafio A todos vocês aí A procurar Uma garrafa Motivacional Com preço melhor Que a Lasertec A 01 A melhor distribuidora Do Brasil Tem Pode empolvorar Vai no nosso site Consulta quanto a gente Tá vendendo Porém Não se deixe enganar Nossas garrafas 3 em 1 São de ótima qualidade Com dois bicos Exatamente Com dois bicos Duas opções De beber água Tem dois bicos Já vem Os canudos E são três garrafas Super lindas E de ótima qualidade Desafio lançado Procura preço melhor Que a gente bate todos E vamos pra parte do vídeo Que vocês mais amam E esperam Ansiosamente Toda semana Promoção exclusiva Que só a 01 Do Brasil Faz A Lasertec Três produtos Sensacionais Com preço Super top Que eu vou apresentar Pra vocês agora Pega esse suportezão aqui Suporte lindíssimo Você consegue fixar Na mesa Esse suporte Através de uma Fita autocolante Que já vem nele Através dos parafusos Que também já vem nele Ou se quiser deixar Totalmente solto Pra você levar Pra qualquer ambiente Você também consegue O diferencial É que ele Fixa Ipad Tablet Ou celular Um suportezão Nessa qualidade aqui Com o preço Que a gente vai falar Pra vocês aqui Não existe no mercado Sabe quanto Tá custando R$7,50 É barato demais Pra você Aproveitar Aí No seu comércio E colocar Margem mínima De 150% Fita de LED 5 metros RGB Coloridona E essa aqui É a completona Por que completa? Ela também já vem Com a fonte É isso mesmo Já vem com a fonte Pronta pra você ligar E ela é autocolante Pra decorar Qualquer ambiente Isso aqui Vende demais Galera É impressionante O quanto que vende E a Lasertec Tem o melhor preço Da praça Sabe quanto a gente Tava vendendo isso aqui? R$25 Já era preço exclusivo Que só nós fazemos Só nós temos A Lasertec Porém Falei que a promoção Tem que baixar o preço Não adianta Eu gosto de vender barato Pra você lucrar mais Aí na ponta E atender o seu cliente Com excelência Somente R$22 A partir de agora R$22 Fita de 5 metros Completinha Já com a fonte Aproveita Abastece seu estoque Que essa aqui Vai evaporar Presta atenção Olha isso daqui Carregador Da marca CapBom Três entradas A gente tem Temos na V8 Tipo C iPhone E o diferencial Desse carregador aqui É porque ele tem Um cabo solto Com dois USBs Ele vem com dois USBzinhos E vem com um cabo solto Não é aquele cabo Que já tá acoplado Ao produto A fontezinha Isso aqui é da marca CapBom Recarrega o seu celular Com excelência E com esse preço Só a gente faz Galera R$7 O carregador Em qualquer uma Das três entradas É pra aproveitar Ou não é Vai falar que um carregador Desse aqui Você não consegue vender A R$20 A gente tá falando De quase 200% De lucro É pra ganhar grana É pra você Arrochar um nó De ganhar dinheiro É isso mesmo Galera Você que ficou Até o final do vídeo Aqui Meu muito obrigado Toda semana A gente solta vídeo novo Por isso que é importante Você ativar as notificações Compartilha esse vídeo aí Tem bastante conteúdo legal Compartilha com a galera Que gosta de empreender Que quer ganhar dinheiro E também Vai aproveitar Com dicas super legais E já deixa Aquele dano Não curtir né Semana que vem Tem mais Valeu E aí E aí E aí Tchau.